Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e mistério de 2022, chamado X, A Marca da Morte. Alerta de spoilers a seguir. Em Houston, Texas, em 1979, uma atriz de filmes adultos chamada Maxine decide fazer uma viagem com seu namorado produtor Wayne para gravar um filme adulto. Mas dois atores, Bobby e Jackson, estão animados para acompanhá-los e o diretor, RJ, leva sua namorada, Lorraine. Mais tarde, o grupo para em um posto de gasolina para comprar alguns lanches para a viagem. Enquanto está na loja, Maxine diz a Wayne que quer ser muito famosa. Então eles começam a filmar Jackson e Bobby ensina a RJ a tirar uma boa foto. Enquanto pagam, Wayne e Maxine assistem ao pastor dando um sermão na TV. Finalmente, o grupo parte, mas fica preso no trânsito porque um caminhão atropelou uma vaca. Momentos depois, o grupo finalmente chega à fazenda, onde vão filmar. Wayne sai do veículo para falar com o dono da fazenda, Howard, enquanto Lorraine expressa sua decepção pelo fato de RJ estar tentando fazer um filme adulto. Quando Howard vê Wayne, ele pega sua arma e aponta para ele, pensando que ele é um invasor. No entanto, Wayne explica que eles já haviam se falado por telefone dias atrás e quando o velho se lembra, ele cumprimenta o seu convidado. Depois disso, todos se preparam para entrar na casa e Maxine percebe que a esposa de Howard, Pearl, está parada na janela. Em seguida, Howard os leva para a casa da fazenda, onde ficarão até terminarem o filme. Lá, Howard os informa que ela foi construída para os soldados durante a Guerra Civil e quando pergunta ao Wayne se ele serviu, Jackson responde e conta que fez duas viagens ao Vietnã. Howard então observa Maxine dizendo que não se lembra de Wayne ter mencionado que traria a companhia, mas Wayne simplesmente lhe dá um dinheiro para deixá-los ficar. Infelizmente, isso não impede Howard de expressar o quanto não gosta deles, pedindo um pouco de descrição pela sua esposa antes de ir embora. Depois que Howard sai, Lorraine percebe que o velho não sabe que eles vão filmar. Wayne admite isso e pretende continuar assim e diz ao grupo para se preparar para a filmagem. Momentos depois, a câmera começa a rodar e Bob e Jackson vão primeiro. RJ está determinado a fazer um filme decente e continua ensinando a Bob o que fazer, mas Jackson diz a ele para ficar na sua pista e deixá-lo fazer tudo o trabalho. Enquanto isso, Maxine sai por uma caminhada na floresta. Ela encontra um lago e decide nadar, sem saber que Pearl está observando de longe. Maxine fica na água por alguns minutos, sem perceber que há um jacaré por perto. Por sorte, o réptil não alcança quando ela sai da água. De volta à casa da fazenda, Bob e Jackson finalmente terminam as filmagens. Jackson está orgulhoso de si mesmo por ter feito um ótimo trabalho, mas Bob lembra que eles estavam apenas atuando. Mais tarde, Maxine percebe que Pearl está observando quando ela está prestes a voltar para a casa da fazenda. A idosa faz um gesto para que Maxine a siga, e a garota entra na casa dos idosos. Lá dentro, Maxine procura por Pearl e acaba na cozinha suja. Então, Pearl finalmente aparece e oferece a Maxine uma limonada, a assustando um pouco. Maxine imediatamente esvazia o seu copo e diz a Pearl que precisa voltar ao trabalho. No entanto, ao sair, Pearl mostra a Maxine a foto do seu casamento, expressando tristeza por ter envelhecido. Ela também fala sobre o fato de Howard ter servido durante a guerra, ressaltando que não havia nada que ele não fizesse por ela naquela época. Depois disso, Pearl faz com que Maxine se olhe no espelho e toque a sua pele, fazendo com que ela se arrepie. Pearl então diz a Maxine para ir embora quando Howard voltar, dizendo que esse será o pequeno segredo delas, embora a jovem não tenha ideia do que está falando. Certificando-se de que Howard não a verá, Maxine espera que o velho entre na casa antes de correr para a casa da fazenda. Ele então se depara com Wayne, que já está irritado, pois a procurou por toda a parte. Então, Maxine entra imediatamente na casa e toma uma substância para se acalmar. Depois disso, Maxine filma sua cena com Jackson no celeiro, enquanto todos a assistem. Howard percebe que alguém esteve dentro da sua casa, enquanto Pearl decide passar maquiagem e ir para a casa da fazenda. Lá, ela observa ansiosamente pela janela, enquanto Maxine fez amor com Jackson, imaginando que está no lugar da jovem. Naquela noite, Pearl retorna à casa deles e dança lentamente para Howard, tentando seduzi-lo para que durma com ela. No entanto, o velho se recusa por causa do seu coração fraco, deixando Pearl desapontada. Enquanto isso, Maxine chama a atenção de Lorraine por estar olhando para ela. Lorraine então pergunta ao Wayne se ele se sente estranho ao ver Maxine fazendo o ato com Jackson, e Wayne diz que são apenas negócios. Ao mesmo tempo, Maxine e Bob dizem que dormir com outras pessoas é normal. Depois, eles brindam a realização dos seus sonhos antes de Jackson tocar violão e Bob cantar. Enquanto isso, Pearl não consegue evitar o desânimo ao se olhar no espelho. Ela não é mais a bela dançarina que já foi, e não é nada que ela possa fazer a respeito. Por outro lado, Lorraine diz a todos que quer fazer uma cena no filme, mas RJ se recusa a deixá-la participar. Então, Wayne conversa com RJ do lado de fora, tentando convencê-lo. RJ fica irritado e diz que Lorraine não é como Maxine e Bob, acrescentando que ela é uma boa garota. No entanto, seu comentário ofende Wayne, que diz que ele está errado. Na casa da fazenda, Maxine e Bob ajudam Lorraine a se preparar para o seu papel no filme. RJ retorna alguns minutos depois, mas não fala com a namorada, e apenas filma a cena dela com Jackson. Depois disso, todos vão para a cama, mas RJ toma banho primeiro, chorando porque Lorraine acabou de dormir com outra pessoa. Em seguida, ele pega as chaves da vã e começa a dirigir, mas para quando encontra Pearl parada no meio do caminho. Confuso, RJ tenta se certificar que a idosa está bem, mas Pearl apenas o abraça e tenta beijá-lo. No entanto, RJ se afasta e sugere que eles procurem Howard. Infelizmente, Pearl esfaqueia no pescoço. Em seguida, Pearl sobe em cima de RJ e o esfaqueia várias vezes, sentindo-se viva pela primeira vez em anos. Depois disso, Pearl dança lentamente, tentando reviver a sua juventude. Ela dança ao som de uma música que só ela consegue ouvir, e em seguida pega as chaves do veículo. Enquanto isso, Lorraine percebe que RJ não está na cama, então ela sai para procurá-lo pela casa, mas não encontra em lugar algum. Por fim, ela percebe que o seu namorado saiu, mas Wayne a surpreende antes que ela possa fazer qualquer coisa. Lorraine informa Wayne que RJ foi embora, achando que ele a deixou porque está bravo por ela ter participado do filme. No entanto, Wayne aponta que a van ainda está lá, dizendo a Lorraine que RJ provavelmente está apenas processando as coisas. Mas Lorraine ainda se sente mal por ter magoado RJ, dizendo que não quer que o relacionamento deles chegue ao fim. Então, Wayne garante que ela não fez nada de errado, e diz que RJ vai superar isso, acrescentando que ele só precisa ser mais forte. Apesar da garantia de Wayne, Lorraine ainda pede a ele que ajude a encontrar RJ, pois está preocupada. Irritado, ele vai com Lorraine, embora esteja vestindo apenas sua cueca. Wayne procura RJ no celeiro, enquanto Lorraine pergunta a Howard sobre seu namorado, quando vê o velho sair da casa. No entanto, Howard não responde a pergunta, e em vez disso, pergunta se ela viu a esposa dele. De volta ao celeiro, Wayne dá um sermão em RJ sobre o seu relacionamento com Lorraine. Infelizmente, ele não percebe o prego que se projeta entre um pequeno pedaço de madeira no chão, e pisa nele, gritando de dor. Então, ele usa uma pequena luz para inspecionar o seu pé, antes de puxar o prego, pedindo ajuda a RJ. Ao mesmo tempo, Wayne percebe alguém do lado de fora da porta do celeiro, pensando que poderia ser RJ ou Lorraine. Então, ele caminha em direção à porta, e espia pelos buracos, mas não vê ninguém. No entanto, ele consegue ver Pearl, antes que a velha o empale. Por outro lado, Howard deixa Lorraine entrar na casa, enquanto ele pega uma lanterna, e a instrui a pegar outra no porão. Lorraine hesita em ir até lá, mas Howard implora, e diz que está realmente preocupado com a sua esposa. Sem outra escolha, Lorraine vai até o porão, apesar de estar com medo, e retorna imediatamente ao andar de cima, quando encontra a lanterna. No entanto, ela logo percebe que Howard trancou a porta. Então, Lorraine volta ao porão, e acende a luz, e é aí que encontra o corpo morto de um homem acorrentado. O homem está com as calças abaixadas, e já está começando a se decompor. No celeiro, Pearl se certifica que o Annie está realmente morto, antes de cobrir o seu corpo com feno. Enquanto isso, Jackson acorda depois de ouvir algo, e olha para a porta. Logo, Bobby também acorda, e se pergunta por que Jackson se levantou. Então, Jackson diz que pensou ter ouvido algo, mas não tem certeza do que era. Em seguida, ele diz a Bobby para voltar a dormir antes de ir investigar. Poucos minutos depois, Jackson vê Howard do lado de fora, e pergunta o que está errado, descobrindo que Pearl está desaparecida. Howard lhe diz que Pearl fica confusa, e que isso às vezes acontece depois que escurece. Preocupado, Jackson se oferece para ajudar Howard a encontrar Pearl, e retorna silenciosamente ao quarto para se vestir, sem saber que está sendo observado. Depois disso, é revelado que a pessoa que está observando Jackson é Pearl, que vai direto para o quarto de Maxine. Lá, Pearl se despe antes de juntar a Maxine adormecida na cama, tomando cuidado para não acordá-la. Em seguida, Pearl toca o corpo de Maxine, e saboreia o momento, apreciando a sensação da pele da jovem contra a sua. Ao mesmo tempo, Jackson e Howard procuram por Pearl perto do lago, onde Jackson sugere que se separem para cobrir mais terreno. Em seguida, Jackson descobre um caos submerso no lago, enquanto procura a idosa, e logo depois encontra a lanterna de Howard na água, e pensa que ele se afogou. O reino bate na porta do porão, enquanto grita por ajuda. No entanto, quando percebe que ninguém está vindo, ela vai até a bancada de Howard, e pega um machado para usar na porta. Enquanto isso, Jackson se assusta quando vê Howard vivo e bem, falando que não pode mais dar a Pearl o que ela quer. Então, Howard revela que o último homem que ficou lá, era exatamente como eles, andando por aí com pouca roupa, seduzindo Pearl. Apesar disso, Jackson decide ignorar Howard, e sugere que eles voltem para casa. Mas o velho atira nele. Enquanto isso, Maxine acorda e percebe que Pearl está ao seu lado, fazendo com que ela grite e acorde Bob. Preocupado, Bob vai rapidamente para o quarto de Maxine, e se depara com Pearl despida no corredor. Depois que Pearl vai embora, Bob entra no quarto de Maxine, e a encontra chorando, gritando que a velha estava na sua cama. Ao mesmo tempo, Lorraine finalmente abre uma porta usando o machado e tenta destrancá-lo. Mas Howard chega, e bate repetidamente na sua mão com a arma, quebrando seus dedos. Ele também aponta sua arma de fogo para Lorraine, e diz a ela para voltar para o porão e ficar quieto, ligando a TV para abafar os seus gritos com o sermão do pastor. De volta à casa da fazenda, Maxine usa novamente alguma substância para se acalmar. Por outro lado, Bob procura Jackson e os outros, e acaba indo para o lago, onde encontra Pearl no cais. Então, ela se aproxima e cobre Pearl com o cobertor, pedindo que a idosa vá com ela para casa. No entanto, de repente, Pearl lhe dá um tapa e a acusa de ser promíscua, irritada com o fato de Bob exibir o seu corpo. Em seguida, Pearl empurra Bob para dentro do lago, onde o jacaré a ataca. Não demora muito para Howard aparecer e observar enquanto o animal devora Bob, revelando que ele está ciente do comportamento da sua esposa. Enquanto isso, Maxine está se limpando antes de procurar os seus amigos. No entanto, quando vê Howard e Pearl vindo da floresta, ela decide se esconder. Howard e Pearl entram na casa da fazenda e procuram Maxine, falando sobre os outros que já mataram. Ao mesmo tempo, Howard menciona que trancou Lorraine na casa para Pearl, mas a sua esposa deixa claro que quer Maxine. Assim, mesmo tendo um coração fraco, Howard decide dar a Pearl o que ela quer, fazendo amor com ela para que ela se sinta especial. Enquanto isso, Maxine entra discretamente debaixo da cama e rasteja em direção à porta antes de correr para a van. Infelizmente, Maxine percebe que uma faca está saindo do pneu e também encontra o cadáver de RJ no chão. Em seguida, Maxine ouve Lorraine pedindo ajuda dentro da casa, então ela rapidamente pega a arma do porta-luvas e a procura. Logo, Maxine encontra Lorraine e a deixa sair do porão, mas a garota a culpa pelo que aconteceu. No entanto, Howard atira em Lorraine enquanto ela foge, forçando Maxine a se esconder. Eles então começam a se livrar do corpo e planejam fazer com que pareça legítima a defesa quando forem interrogados pela polícia, determinados a não deixar uma bagunça para trás. Por outro lado, Maxine os ouve enquanto falam sobre jogar os corpos na água. Poucos minutos depois, Howard arrasta o corpo de Lorraine para dentro da casa, mas a garota se mexe e assusta o velho, lhe causando um ataque cardíaco. Pearl entra em pânico ao tentar ajudar o marido. Então, Maxine aproveita a oportunidade para intimidar a idosa e lhe dizer onde estão as chaves. Pearl então diz a Maxine que as chaves estão na cozinha, e Maxine diz a Pearl que eles vão apodrecer pelo que fizeram. Mas a idosa apenas a insulta por ser uma atriz de filmes adultos e diz que ela vai acabar como ela. Irritada, Maxine tenta atirar em Pearl, mas descobre que a arma não está carregada. Pearl então pega a espingarda de Howard e tenta atirar em Maxine, mas erra e é jogada para fora da casa. Momentos depois, Maxine sai e olha para Pearl enquanto ela está deitada no chão com o quadril quebrado, ignorando-a quando ela pede ajuda. Em seguida, Maxine atropela Pearl e esmaga sua cabeça antes de finalmente ir embora. Enquanto isso, de volta à casa de Howard e Pearl, o pastor na TV mostra ao público uma foto de Maxine, revelando que ela é sua filha, que foi atraída para uma vida de pecado. Ao mesmo tempo, os policiais chegam para investigar o que aconteceu, e enquanto um deles entrega a câmera de RJ ao xerife, eles tentam adivinhar o que há nos vídeos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.